Hey guys, seja bem-vindo a nossa aula de número 7. Nessa aula nós vamos fazer a atividade, a explicação e resolução da atividade 6 do caderno do aluno, volume 2 do terceiro ano do ensino médio. Lembrando que essa é uma atividade do tema 2. Então nessa atividade 6 ele diz o seguinte, escreva todas as equações da atividade 5 na forma, essa forma aqui a gente precisa ajustar, não está certo isso daqui, por quê? A gente tem que fazer isso daqui, a gente tem essa atividade que foi respondida anteriormente, então se você não assistiu a aula 6, recomendo que você assista essa aula 6, em que eu mostro a explicação e resolução da atividade 5. E ele pede que a gente faça todo esse processo aqui de multiplicações e coisa e tal, para chegar em uma estrutura assim. Só que tem um detalhe, a forma, esse aqui está com a falha de adição, a forma que ele deveria apresentar isso seria assim, AX, a quarta, então você tem que ajustar isso aí no seu caderno, mais BX ao cubo, mais CX quadrado, mais DX, mais E igual a zero. Não está a diferença? Aqui está faltando quem o nosso X ao cubo, certo? E a gente poderia utilizar aqui fazendo a distributiva e fazendo todo aquele processo todo lá, só que a gente vai fazer de uma forma diferente, a gente vai utilizar nossas ferramentas que a gente já conhece, que é o quê? A gente já sabe o seguinte, vem aqui comigo, que a estrutura, quando eu tenho 4 raízes, é o quê? É X à quarta, menos S1X ao cubo, mais S2X quadrado, menos S3X, mais S4 igual a zero. Em que o S1 é dado pelo quê? A soma das raízes, o S2, o produto, a soma do produto das raízes tomadas de duas e duas, ou seja, eu estou pegando, formando grupos de duas raízes e estou somando o produto entre elas. Então, eu pego R1 vezes R2, mais R1 vezes R3, mais R1 vezes R4, depois mais R2 vezes R3, mais R2 vezes R4, mais R3 vezes R4. E o S3 seria a soma do produto das raízes em grupos de três, então é por isso que a gente tem esse S3, e eu já expliquei isso em aulas anteriores, certo? Então, eu não vou falar novamente para que o vídeo também não fique muito longo. Então, R1 vezes R2 vezes R3, mais R1 vezes R2 vezes R4, mais R1 vezes R3 vezes R4, mais R2 vezes R3 vezes R4. E, por fim, o S4 é o produto das raízes, certo? Em grupos de quatro, então aqui eu tenho R1 vezes R2 vezes R3 vezes R4. Então, aqui, através dessa ferramenta, eu posso determinar quem é o S1, S2, S3 e S4, e aí só substituir aqui, ó. Pego o valor de S1, coloco aqui, o valor do S2, coloco aqui, o valor do S3, coloco aqui, o valor do S4, coloco aqui. E faço as regras de sinais, se forem necessários. Então, vamos começar a letra A fazendo esse processo. Então, o S1, vamos ver, acho que aqui dá espaço para fazer. Então, o S1 vai ser quem? R1, mais R2, mais R3. Então, vai ser 2, mais 3, mais 4, mais 5. E isso vai ser igual a 3, mais 2, é 5. 5, mais 5, é 10, mais esse 4 aqui, 14. Então, a resposta do S1 é 14. Depois, eu vou fazer o S2. Então, S2 vai ser igual a 2 vezes 3. Vou fazer nessa linha de baixo, porque aqui não vai dar espaço suficiente. Então, eu já estou prevendo isso. Então, vamos fazer na linha de baixo aqui, para a gente não ser pego de surpresa. Então, vamos lá. Então, o S2 vai ser igual a 2 vezes 3, porque o S2 aqui é o R1 vezes R2, mais R1 vezes R3. E por aí vai, é só a gente seguir essa ideia aqui. Como eu já falei, isso aqui eu já expliquei em aulas anteriores. Então, se você não assistiu as aulas anteriores, recomendo que você assista, porque isso está muito bem explicado lá nas aulas anteriores. Então, vamos lá. 2 vezes 3, mais 2 vezes 4, mais 2 vezes 5. Em seguida, eu vou ter mais... Agora, o R2. Então, eu estou aqui agora. R2 vezes R3. Então, vai ficar 3 vezes 4, mais 3 vezes 5, mais... Agora, é o R3 vezes R4. Então, 4 vezes 5. Então, aqui, perceba que eu teria que ter aqui um S2. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, tem que ter só os somatórios aqui. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Também já expliquei como você determina a análise de quantos somatórios você vai ter das raízes, seja tomado 2 a 2, 3 a 3 e por aí vai. Isso é uma análise combinatória e isso eu também já expliquei em aulas anteriores. Então, aqui eu vou fazer essa conta aqui. Então, vamos fazer as multiplicações primeiro. Então, vai ficar 6, mais... 4 vezes 2 é 8, mais... 2 vezes 5 é 10, mais... 4 vezes 3 é 12, mais 5 vezes 3 é 15, mais 4 vezes 5 é 20. Então, vamos fazer quanto é que vai dar tudo isso daqui. Vamos escrever aqui, então. Então, vai ficar 6, mais 8, mais 10, mais 12, mais 15, mais 20. Conferindo aqui. 6, 8, 10, 12, 15, 20. Beleza. Então, aqui a gente pode utilizar algumas ferramentas, alguns mecanismos para facilitar a nossa conta. Por exemplo, 8 mais 12 é 20. A gente sabe também que 15 mais 20 é 35. E 6 mais 10 é 16. Aí, o que eu faço? Eu faço 16 mais 20 mais 35. Olha como já facilita a nossa conta aqui. Mais 35. Eu sei o seguinte, que 20 mais 35 é 55. E 55 mais 16? Aí, eu faço agora aqui. 55 mais... Coloca aqui mais 16. Isso vai ser igual a... 5 mais 6 é 11. Vai 1. 5 mais 1, 5. É 5 mais 1, 6. 6 mais 1, 7. Então, isso é igual a 71. Então, S2 é igual a 71. Então, vamos escrever aqui do lado, para que a gente... S2 igual a 71. E vamos destacar a nossa resposta. Os nossos S aqui. Então, eu vou colocar aqui o S1 é 14. O S2 é 71. Vamos agora para o S3. Então, vamos fazer o nosso S3. O nosso S3 já pega grupos de três raízes. Então, R1 vezes R2 vezes R3. Então, vamos começar por aí. Então, vai ficar 2 vezes 3 vezes 4, que é R1 vezes R2 vezes R3, mais R1 vezes R3, vezes R4, mais... A gente fez R1 vezes R2 vezes R3, R1 vezes R2 vezes R4. Agora, a gente vai fazer R1 vezes R3, vezes... Ah, ficou faltando uma aqui, ó. Eu acabei soltando um. Pera aí. Deixa eu fazer aqui, ó. Então, R1 vezes R2 vezes R4. Eu fiz vezes R3 e ficou faltando aqui, vezes R4, que é 5. Agora está certo. Porque eu quero seguir essa ordem aqui. Então, vamos lá. Então, vai ficar agora R1, R3 e R4. R4, então, vamos lá. R1, R3 e R4, que é 5. Mas, pera aí, eu solto de novo aqui. Me impedi. Pera aí, vamos lá. R1 é 2, R2 é 3, R3 é 4. Depois, R1 é 2, R2 é 3, R4 é 5. Certo? Depois, eu tenho R1, que é 2, R3, que é 4, aqui é 4. Está vendo? Quando a gente não presta atenção nas coisas... Então, vamos lá. Então, aqui é 4 vezes 5. Agora sim. E, por fim, eu vou ter agora o R2 vezes R3 vezes R4. O R2 é 3, o R4 é 4 e o R... O R2 é 3, o R3 é 4 e o R4 é 5. Já trabalha em você pensar e escrever ao mesmo tempo e ainda fazer a conta, né? Então, às vezes a gente se perde porque eu tenho que fazer tudo isso. Eu tenho que escrever, tenho que calcular e ainda tenho que pensar no que eu estou falando, né? Então, é muita coisa feita ao mesmo tempo e, às vezes, dá uns bugs aí e a gente acaba se perdendo como agora há pouco. E aí, mais a gente para um pouquinho, ver tudo de novo, rever o que é que está bugado na nossa mente e aí a gente resolve. Então, vamos lá. Eu tenho 2 vezes 3 é 6, 6 vezes 4 é 24. Então, aqui vai dar 24. Aqui eu vou ter 2 vezes 3 é 6, 6 vezes 5 e isso vai ser 30. Depois, eu vou ter 2 vezes 4 é 8, 8 vezes 5 é 40. E, por fim, eu vou ter 4 vezes 3 é 12, 12 vezes 5 é 60. Então, vamos fazer, então, o somatório disso. Então, é 24 mais 30 mais 40 mais 60. Então, a gente pode fazer aqui, ó, 40 mais 60 é 100. 24 mais 30 é 54. 100 mais 54 é 154. Então, o nosso S3, vamos destacar aqui, é 154. Por fim, vamos fazer o nosso S4, que é simplesmente fazer o R1 vezes R2 vezes R3 vezes R4. O R1 é 2, o R3, o R2 é 3, o R3 é 4 e o R4 é 5. Então, 2 vezes 3 é 6, 6 vezes 4 é 24 e 24 vezes 5. 24 vezes 5, 5 vezes 4, 20, 0 a 2. 5 vezes 2, 10 e 2, 12. Então, é isso aqui. Vamos ver se a gente fez certo. Então, ó, aqui deu 24, né? Porque eu tenho 2 vezes 3, 6. 6 vezes 4, 24, vezes 5. Então, 5 vezes 4, 20. Põe 0, vai 2. 5 vezes 2, 10. Com 2 que foi, 12. Então, é isso aí mesmo. Vamos destacar a nossa resposta. E aqui eu vou fazer o seguinte agora. A nossa estrutura lá, que a gente viu, é x⁴ menos S1x³, mais S2x², menos S3x, mais S4. Isso é igual a zero. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos, então, substituir o nosso S1. Então, vamos copiar aqui. x⁴ menos. Quanto é o nosso S1? O nosso S1 deu 14. Então, vai ficar menos 14x³, mais... Quanto é que deu o nosso S2? 71. Então, vamos colocar aqui mais 71x², menos... Quanto é que deu o nosso S3? 154. Então, menos 154x, mais... Quanto é que deu o nosso S4? 120. Então, mais 120. Vou fazer um aqui um pouco melhor. Esse 1 aqui ficou muito zoado. Então, 120. Isso tem que ser tudo igual a zero. Então, a gente chegou na resolução da letra A, em que a equação seria essa aqui. x⁴ menos 14x³, mais 71x², menos 154x, mais 120 igual a zero. Então, o que eu quero surgir? Eu sugiro, então, que você pause o vídeo e tente fazer a letra B e C. É o mesmo procedimento, certo? Se o S1, S2, S3 ou S4, se alguns deles der negativo, quando você substituir lá nos S, você faz a regra de sinal. É a única diferença que pode ter aí nessas alternativas. Então, vamos esperar que você pause o vídeo realmente e tente fazer. Então, pause o vídeo agora e tente fazer. Então, assumindo que você pausou o vídeo e tentou fazer, a gente vai agora para a resolução da letra B. Então, vamos lá. Letra B. O procedimento é o mesmo. As raízes... Deixa eu só pegar aqui as raízes da letra B. É menos 2, 3, 4 e menos 5. Então, vamos lá. Então, é menos 2, 3, 4 e menos 5. Então, vamos começar a nossa resolução pelo nosso S1. Então, é menos 2, mais 3, mais 4, mais menos 5. Então, aqui eu vou ter regra de sinais bem aqui. Então, vai ficar menos 2, mais 3, mais 4, mais com menos. É menos, então, menos 5. Então, o que eu faço? Eu posso fazer logo essa parte aqui. 3 mais 4 é 7. 7 o quê? Positivo, porque é mais 7. Então, é mais 3 com mais 4, mais 7. Eu tenho menos 2 com menos 5. Então, eu devo 2, devo 5. Vou dever quanto? Vou dever 7. Então, se eu vou dever 7, o que vai acontecer? Vai ficar mais 7, que é esse aqui, com menos 7, que é esse cara aqui. menos 2 com menos 5, com menos 7. Então, tudo isso aqui vai ser igual a zero. Então, o nosso S1 vale zero. Certo? Vou destacar aqui. Vamos, então, agora para o nosso S2. Então, o nosso S2, ele vai ser o seguinte. Ele vai ser R1 vezes R2. Então, vamos lá. Menos 2 vezes 3. E não vou ficar falando mais assim. R1 vezes R2, R1 vezes R3, R1 vezes R4. Para que eu não me perca na hora que eu estiver fazendo a substituição. Porque eu posso falar R1 vezes R2 e acabar copiando o 2 ou o 3. Então, eu vou falar logo o número direto, que é menos 2 vezes 3, menos 2 vezes 4, menos 2 vezes menos 5. Porque assim agiliza o processo. E não corre o risco da gente se perder. Principalmente porque eu falei que eu tenho que calcular, escrever, falar. E ainda tenho que pensar no que eu estou falando. Então, é muita coisa sendo feita. Então, vamos lá. Vai ficar, então, mais... Menos 2. Vou colocar entre parênteses aqui. Vezes 4. Mais menos 2. De novo, entre parênteses. Vezes 5. Agora, eu vou fazer mais... O que é que eu fiz aqui? Eu fiz R1 vezes R2. R1 vezes R3. R1 vezes R4. Agora, eu vou fazer R2. Que vai ser 3 vezes 4. R2 vezes R3. Mais R2 vezes R4. 3 vezes menos 5. Aí, mais... O que é que sobrou? Eu já fiz o R1 vezes R2. Depois, R1 vezes R3. Depois, R1 vezes R4. Depois, eu fiz R2 vezes R3. R2 vezes R4. Agora, está faltando R3 vezes R4. Então, mais 4 vezes menos 5. Então, vamos lá. Isso daqui dá para a gente calcular logo. Então, eu vou calcular isso aqui. Isso aqui é menos 6. Mais com menos é menos. 2 vezes 4 é 8. Mais com menos é menos. 2 vezes 5 é 10. Mais 12. Aí, eu venho mais com menos é menos. 3 vezes 5 é 15. Mais com menos é menos. 4 vezes 5 é 20. Então, aqui o que vai acontecer... Eu vou, então, fazer o seguinte. Eu tenho menos 6 com menos 8. Depois, menos 10. Depois, eu vou ter... Ah, peraí. Tem um problema aqui. Isso aqui é para ser mais 10. Por quê? Porque aqui é menos 5. Eu coloquei apenas 5 positivo. Aqui é menos 5. Peraí. Vamos arrumar isso aqui. Por isso que é bom a gente conferir. Para a gente não se perder aqui. Então, aqui é menos. Com menos. Mais com menos é menos. Menos com menos é mais. Então, aqui é mais 10. Então, ficou. Novamente, ó. Menos 6. Menos 8. Depois, eu fiquei com... Mais 10. Mais 12. Menos 15. E menos 20. Porque eu tenho as regras finais que eu fiz. Então, vamos lá. O que é que eu sei aqui, ó? Eu sei o seguinte. Que esse daqui, ó. Vamos fazer logo isso daqui, então. Isso daqui vai dar mais 22. Certo? E vamos ver os negativos. Como é que vai ficar? Aqui vai dar... Menos 35. E aqui vai dar menos 14. Eu devo 6. Devo 8. Devo 14. Então, quanto é que eu estou devendo aqui no total? Então, eu tenho aqui, ó. Eu tenho mais 22. Com menos 14. Com menos 35. Então, isso daqui vai dar... Devo 35. Devo 14. Vou ficar devendo 49. Aí, eu faço o seguinte. Eu tenho mais 22. E devo 49. Então, devo 49. Paguei 22. Vou ficar devendo quanto? Vou ficar devendo menos 27. Por que menos 27? Porque se você está devendo 49 reais, pagou 22 reais, quanto é que você ficou devendo? Ficou devendo 27. Certo? Então, eu vou destacar essa resposta aqui, que é o nosso S2. E agora eu vou fazer o nosso S3. Esse S3 aqui vai ser as raízes tomadas de 3 em 3, né? Grupos de 3, então vai ficar menos 2 vezes 3 vezes 4. Isso daqui é o R1 vezes R2 vezes R3. Agora eu vou fazer o R1 vezes o R2 vezes o R4. Então, vamos lá. Então, vai ficar menos 2 vezes 3 vezes menos 5. E continuando, eu vou ter agora menos 2 vezes 4 vezes menos 5. Esse daqui é o nosso R1, R3 e o R4. Já que eu já fiz esses caras, então está faltando quem? Está faltando agora o R2, R3 e R4, que é 3 vezes 4 vezes menos 5. Esse cara aqui, esse S3 aqui, é esse aqui, ó. É esse cara aqui, que a gente, eu já falei anteriormente, né? R1 vezes R2 vezes R3, R1 vezes R2 vezes R4, R1 vezes R3 vezes R4 e R2 vezes R3 vezes R4. Foi isso aqui que a gente acabou de fazer nesse S3. E vamos lá, então, fazer essa conta aqui. Então, ó, vou fazer esse cara aqui primeiro. Então, menos com mais é menos, com mais de novo é menos. 2 vezes 3 é 6, 6 vezes 4, 24. Então, dá 24 negativo. Aí eu faço mais com menos é menos, menos com mais é menos, menos com menos é mais. Então, o sinal resultante aqui é mais. Agora eu multiplico os números. 2 vezes 3 é 6, 6 vezes 5 é 30. Agora eu vou para cá. Mais com menos, menos. Menos com mais, menos. Menos com menos, mais. Então, o sinal resultante aqui é mais. Agora eu faço a multiplicação. 2 vezes 4 é 8, 8 vezes 5 é 40. Então, aqui é 40 positivo. Aí aqui eu faço também a regra de sinais. Mais com mais é mais. Mais com menos é menos. Então, aqui é menos. Aí eu faço 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5 é 60, certo? Porque, ó, faz lá a multiplicação. Ó, 5 vezes 2, 10. Vai 1. 5 vezes 1, 5. E com o que foi? 6. Então, 60 é o quê? Negativo. Então, vamos arrumar isso aqui, ó. Então, isso aqui a gente já pode fazer esse cara aqui. Isso aqui vai dar o quê? 30 mais 40 vai dar 70. E eu posso também fazer esse cara aqui, ó. Devo 60. Isso aqui é mais 70, né? Então, devo 60. Devo 24. Vou ficar devendo 84. Então, aqui, como é que vai ficar o nosso S3? Então, o S3 vai ficar mais 70 com menos 84. Então, o que acontece? Devo 84. Paguei 70. Vou ficar devendo quanto? Vou ficar devendo 14. Então, aqui é menos 14. Então, esse é o nosso S3. E, por fim, está faltando o nosso S4 para a gente encerrar essa letra B. Então, o nosso S4 é apenas a multiplicação do R1, R2, R3, R4, né? Porque são quatro raízes. Então, vai ficar menos 2 vezes 3 vezes 4 vezes menos 5. Então, vamos lá. Primeiro, a gente faz a regra dos sinais e depois a gente faz a conta. Então, vai ficar o S4. Menos com mais é menos. Menos com mais é menos. Menos com menos é mais. Então, isso aqui vai ser o mais. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 4, 24. Então, isso aqui tudo deu 24 vezes esse 5 aqui. Então, 5 vezes 4 é 20. Bota 0, vai 2. 5 vezes 2, 10. E 2, 12. Então, é 120. Então, aqui é mais 120. Então, o nosso S4 vale 120 positivo. E agora, a gente escreve a nossa equação. Então, a estrutura dela é o quê? Vou escrever aqui. aqui é x ao quarta menos S1, x ao cubo, mais S2, x quadrado, menos S3, x, mais S4. Então, aqui eu vou, então, escrever no lugar do S1. Eu vou colocar o número que eu encontrei. O número que a gente encontrou foi quanto? Foi zero. Foi zero. Aqui, deixa eu ver aqui. Foi zero. Então, o S1 foi zero. O S2, menos 27. O S3, menos 14. Então, vai ficar x ao quarta. menos 0 vezes x ao cubo, mais, que é da conta. O S2, que está valendo menos 27. Então, menos 27x ao quadrado, menos S3, que vale menos 14. Então, o S3 é menos 14. Esse menos aqui é o menos da conta. Fez esse x, mais o S4, que é 120. Isso tudo aqui tem que ser igual a zero. Então, vai ficar. Isso daqui, o x ao cubo é um número. Se eu multiplicar ele por zero, vai ser zero. Então, isso daqui, isso aqui pode ir embora. Isso aqui vai embora. O que sobrou? Vou copiar até de outra cor aqui. Vai ficar, então, x na quarta, mais com menos. Eu tenho um regra assim nessa aqui. Então, mais com menos, menos. Então, menos 27x ao quadrado. Menos com menos é mais. Então, fica mais 14x, mais 120, igual a zero. Então, novamente, a nossa equação ficou, então, x à quarta, menos 27x ao quadrado, mais 14x, mais 120, igual a zero. Então, essa é a nossa letra B. Por fim, falta apenas a nossa letra C para a gente concluir a explicação e resolução dessa atividade. Eu sei que ela é um pouco trabalhosa, porque ela é muito longa. Mas a gente tem que fazer. Não tem jeito. Então, a raiz é 1, 0, 3 e 7. Então, vamos lá. Vai ficar 1, 0, 3 e 7. E aí, a gente vai fazer, então, a explicação e resolução. Vamos começar a fazer o nosso S1. Então, S1 vai ser igual a 1, mais 0, mais 3, mais 7. Então, esse daqui, 1 mais 0 é 1. 1 mais 3, 4. 4 mais 7, 11. Então, S1 vale 11. Então, já que o nosso S1 vale 11, vamos pôr ele aqui e vamos destacar essa resposta para facilitar a nossa vida na hora de montar a nossa equação. Então, vamos para o S2. Então, o S2 vai ser o R1 vezes R2, depois R1 vezes R3, R1 vezes R4, R2 vezes R3, R2 vezes R4, depois R3 vezes R4. Então, vamos fazer isso daí. Certo? Então, vai ficar o seguinte. 1 vezes 0, mais 1 vezes 3, mais 1 vezes 7. Então, R1 vezes R2, R1 vezes R3, R1 vezes R4. Aí, agora, eu vou fazer o seguinte. Vou fazer o R2. Então, R2 vezes R3, R2 vezes R4. Certo? Ah, tá. Mas ainda eu preciso... Eu fiz R1 vezes R2, R1 vezes R3, R1 vezes R4. Então, vamos para lá, então, agora. Então, vai ficar 0 vezes 3, mais 0 vezes 7, mais 3 vezes 7. Certo? Então, a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. A gente tem que ter 6 elementos aqui mesmo, né? A gente tem que ter 6 somas. Então, isso aqui está certo. Vou consertar só esse 7 aqui que está muito zoado esse 7 aqui, hein? Pronto. Aí, vamos lá. Isso aqui vai embora porque isso aqui dá 0. Isso aqui vai embora. Isso aqui também vai embora porque dá 0. Isso aqui também vai embora porque dá 0. Então, ficou o quê? 3 vezes 1, 3. 1 vezes 7, 7. 7 mais 3, 10. Então, aqui deu 10, certo? 10. Mais 3 vezes 7. Isso daqui vai dar o quê? 21. Então, fica 10 mais 21. Isso vai ser igual a 31. Então, isso aqui é 31 positivo. Então, o nosso S2 vale 31. Certo? Vamos para o nosso S3. Então, o nosso S3 vai ser igual a 1 vezes 0, vezes 3. R1 vezes R2 vezes R3. Agora, vai ficar R1 vezes R2 vezes R4, mais R1 vezes R3 vezes R4. R4. O R3 vezes R4 vezes R3. O R4 vezes R3 vezes R4 vezes R4 vezes R4 vezes R4 vezes R5 vezes R4. Mas, mais hoje, me deve soose partir do S3 vezes R4 vezes R6 vezes R4, mais R6 vezes R6 vezes R4. Então, R2 é 0 vezes 3 vezes 7. Então, aqui já dá para a gente eliminar isso aqui, porque isso aqui vai dar 0, né? 7 vezes 3, 21 vezes 0 é 0. Isso aqui vai dar 0 também. 3 vezes 0, 0 vezes 1, 0. E isso aqui também vai dar 0, porque 7 vezes 0 é 0, certo? E 0 vezes 1 também é 0. Então, vai ficar quanto? Só vai ficar esse cara aqui. 7 vezes 3, 21. 21 vezes 1 é 21. Então, o resultado aqui é 21. Então, isso aqui é 21. E aqui eu tenho o S4. O S4 vai ser igual ao R1 vezes R2 vezes R3. E o nosso R1 é 1. O nosso R2 é 0. O nosso R3 é 3. E o nosso R4 é 7. Confere. Confere. R1, R2, R3, R4. Quando eu multiplicar todo mundo aqui, o nosso S4 vai ser igual a 0. Vai ser igual a 0, então. Nosso S4 vale 0. Então, vamos fazer aqui a nossa equação, que é x⁴ menos S1x³ mais S2x² menos S3x mais S4 igual a 0. Então, vamos lá. Vamos fazer, então, isso daqui. Vai ficar x⁴. Quanto é que vale o nosso S1? Vale 11. Então, vai ficar menos 11x³. Quanto é que vale o nosso S2? Vale 31. Então, vai ficar mais 31x, ficou muito distante. 31x². Quanto é que vale o nosso S3? O nosso S3 vale 21. Então, menos 21. E quanto é que vale o nosso S4 vale 0. Então, mais 0 igual a 0. Então, o que acontece? Esse cara aqui vai embora, certo? E a nossa equação fica apenas x⁴ menos 11x³ mais 31x² menos 21. Opa, aqui é o nosso S3. Ficou faltando um x aqui, ó. Menos 21x igual a 0. Então, essa é a nossa equação da letra C, certo? Você pode pensar, mas isso deu muito trabalho para fazer, certo? Então, você pode até pensar assim. Mas, imagine se você tivesse que fazer a distributiva. O seu trabalho seria muito maior, certo? Ela dá um pouco de trabalho porque são muitas raízes para serem feitas. Mas, é muito mais fácil e muito mais rápido do que você ter que fazer a distributiva. Isso eu posso te garantir. Então, por hoje eu fico por aqui. Essa foi a aula 7 em que a gente fez a explicação e resolução da atividade 6. Na próxima aula nós vamos fazer a explicação e resolução da atividade 7. Se você tiver alguma dúvida, você posta nos comentários. E fui!